Olá, apresento a vocês o boletim Diocese em Pauta, que a partir de agora irá trazer toda sexta-feira as principais notícias da semana da nossa Diocese. Acompanhe nosso canal no YouTube, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de novas publicações, além de curtir e compartilhar nosso conteúdo. Até lá!